Bom dia, povo santo! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia. Esse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Rosa de Saron Artesanato, gente. Então, como de costume, a partir de hoje, pessoal, toda manhãzinha vai ter um vídeo trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de edificação, uma palavra de paz. Até mesmo uma palavra de conserto, tanto pra mim como pra você. A gente levanta, ora, agradece a ele, porque a gente dorme, gente, fecha o olho ali e tudo pode acontecer. Mas o Senhor vela por nós, porque o guarda de Israel, ele não dorme e nem cochila. E aí, eu quero passar pra vocês, gente, né? Porque tudo de Deus é bom. E no momento que eu estava orando, o Senhor falou pra mim, né? Que é pra eu falar mais dele nesse trabalho. Que eu tenho falado muito pouco do seu amor, que é pra eu falar mais. Porque tem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Então, Deus quer que fale mais do amor dele. Porque o Senhor, ele tem dito que muitos se dizem servos, mas muitos se envergonham de falar, né? Do amor dele. Muitos estão preocupados com horas, muitos estão preocupados em ser monetizado, muitos estão preocupados em ganhar dinheiro no YouTube e pouca preocupação em falar do seu amor, né? Então, essa palavra foi o que o Senhor falou pra mim, pra mim pela manhã. Que eu estava já preocupada com outras coisas e desviando o foco. Então, nós temos que obedecer. Eu estou aqui pra agradar o meu Pai e não a quem quer que eu agrade. Então, eu quero deixar aqui, amados, pra vocês, no livro de Mateus. Mateus 14, o 26, que diz assim. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, Tende o bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Aleluia. Então, amados, eu tenho esta palavra aqui pra deixar pra vocês esta manhã, sobre a fé de Pedro, que era pouca. Mas, muitas vezes, a gente olha assim e fala, porque Pedro, Jesus disse a ele, né? Teve um momento que Pedro, ele foi andando. Pedro, ele saiu da comodidade do barco. Pedro, ele não ficou acomodado ali no barco. Pedro, ele disse, muitos, os discípulos andavam com Jesus, mas não sabiam o que era Jesus, afinal de contas. Porque eles viram o homem andando sobre as águas, eles viram tanto milagre do Senhor Jesus. Viu Jesus operando, curando cego, ressuscitando mortos. Eles viram Jesus fazer maravilhas. E quando se depararam com o homem andando sobre as águas, pensaram que era o fantasma, né? Então, muitas vezes, acontece isso na nossa vida. Acontece, nós servimos a Deus, um Deus tão grande. Quando as coisas boas começam a acontecer na nossa vida, a gente fica surpreendido. Nós não podemos nos surpreender com as coisas de Deus, amado. Porque Deus é maravilhoso. Tudo que ele vai fazer na minha e na sua vida é coisas grandes. Basta tão somente a gente confiar. E muitos pregam, ah, porque Pedro tirou os olhos de Jesus. Sim, ele tirou. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a naufragar. Ele começou a afundar. Então, que eu e você, mas Jesus segurou na mão. E a Bíblia diz que Jesus, ele estendeu a mão pra Pedro. Jesus, ele estende a mão, amado. Pra mim, pra você. Porque Pedro percebeu que o vento estava forte. Então, é isso que acontece. A gente percebe que tem muitas coisas nos arrodeando. Então, fazemos um canal. Colocamos um canal aqui na plataforma do YouTube. Mas deixamos a fofoca tomar conta da gente. Deixamos a contenda. O disse, me disse. A polêmica. Achamos que só vamos ter visualizações. Se a gente falar da vida dos outros. Se, porque se eu fizer uma receita. Não vou ter visualizações. Porque eu tenho que ter uma polêmica pra falar. E Deus não está se agradando, crente. Para com isso. Que o Senhor não está se agradando dessa sua e da minha atitude. Nós temos que mudar. Nós temos que entender que Jesus, ele acalma a tempestade. Ele anda sobre as águas. Ele pode fazer o milagre na nossa vida, amados. Muitos falam que Pedro temeu. E realmente, quando ele tirou a visão de Jesus, ele começou a submergir. Mas eu pergunto a você. Quem foi que teve a coragem de sair da comodidade do barco? Foi Pedro. Quem foi que teve a coragem de desafiar? Foi Pedro. Então, que minha vida e a sua possa ser assim. Uma vida de desafio. Não ficar com medo de falar do nosso Deus. De achar que se a gente não fizer isso, não vai ser monetizado. Que dane-se monetização. Que dane-se o que quiser. O que importa é que a minha voz sua chegue. É onde precisa que é falar do amor de Deus. Muitas vezes você está preocupado. E eu com monetização. Com canal. Mas você já parou pra pensar que muitas palavras que você dá aí a alguém. Essa pessoa pode ter se levantado. Muitas pessoas ficam aí, como diz, atrás da moita. Assistindo nossos vídeos. Não comenta. Mas a nossa palavra que a gente leva de bênção. Levanta o caído. Muitas vezes está morto espiritualmente e ressuscita. E você só está preocupado com visualizações e monetização de canal. Isso aí são sementes que a gente planta. E se um dia der deu. Se não der dane. Isso importante é que a gente está levando o evangelho do nosso Senhor. Aleluia. Então, amados. Pedro foi o único que saiu da comodidade. Então, a gente quer que Deus faça tudo na nossa vida. Mas a gente não quer sair da comodidade. A gente não quer sair do conforto. Do conforto. Às vezes você quer que Deus trabalhe na vida de um filho. Mas não quer sair do conforto de ajudar. De orar. De buscar. É tanta campanha. É tanto voto. É tanto isso. Tanto aquilo. Esquece de orar. A nossa vida só tem a base. A vida do crente através da oração. Você pode fazer campanha. Você pode fazer o que for. Você tem que orar. A oração é a chave da vitória. Daniel orou. Desde o primeiro dia, Deus atendeu a oração. Mas existiam as coisas nos ares. Demônios nos ares que impediam a bênção de Daniel chegar. Então, nós não podemos desfalecer. Temos que orar como Ana. Orar. Ana não orou um dia. Não orou dois dias. Depois, Deus mandou a bênção, né? Que foi Samuel. Aleluia. Então, amados, vamos. Não vamos desfalecer. Vamos parar com isso. Muita gente está querendo enriquecer no YouTube. O dinheiro está indo para os hospitais. Essas pessoas que estão enriquecendo. Que estão ganhando. O dinheiro está indo para cuidar de doença. Da própria família. Outros estão tendo casamentos separados. Outros estão tendo problemas seríssimos, né? Como até mesmo a plataforma. Mas porque tudo quer, 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 quer. Mais, 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 mais. Quem tudo quer, nada tem. E a Bíblia diz que aquele que quiser ficar rico nunca vai se fartar da riqueza. Aleluia. Então, amado, que eu e você possamos meditar nesta passagem de Pedro. Foi a passagem que Deus deu. Pedro. Jesus disse, homem de pouca fé. Por que duvidar? Aleluia. E às vezes eu e você duvida do poder de Deus. Que Deus pode fazer algo grande aqui nesse YouTube. Quantas pessoas já chegaram para mim para dizer que aceitou Jesus. Para falar nos comentários. Até mesmo, muitas vezes, uma mensagem lá no Instagram. Para dizer que Deus tem feito maravilha através de uma oração. Através de assistir nos meus vídeos. Não é porque eu sou boa, não. É porque ele é misericordioso. E não fique você pensando que Deus vai lhe dar nada porque você merece, não. Nós não merecemos nada da parte do Senhor. Tudo que Deus dá é por misericórdia. É graça. É um favor imerecido. Nós não merecemos nada de Deus. Eu estou aqui. Eu não mereço nada. É favor. Ele me fez o favor. Entendeu? Nós não temos que abrir a boca para dizer. Se Deus achar que eu mereço, eu vou ter. Você não vai ter nunca. Porque você e eu não merecem. Nós vivemos pela graça. E graça se chama a favor imerecido. Então, amado, que você levante sua cabeça. Entendeu? Olha o exemplo de quem está ao seu redor aqui nessa plataforma. O que é que tem acontecido com esse povo todo que tem se envolvido em coisas que não agrada. Às vezes eu estou aqui na câmera, kiki, kaká, kaká, dando risada. Quando eu desligo, só Jesus sabe o que é que eu passo. Entendeu? Então, vamos ver. Vamos desligar a câmera do nosso celular e viver aquilo que a gente está falando. Porque na minha vida, pela misericórdia de Deus, é assim. Eu falo com você aqui, mas eu vivo aqui sem a câmera a mesma coisa. Eu sou a mesma pessoa, certo? Então, vou deixar essa palavra para vocês. Que Deus abençoe grandemente, proteja, cubra de virtude e graça. Repreenda este espírito que muitas vezes nos arrodeia de querer tudo. Porque quanto mais tem, mais quer, né? Está tendo muitos inscritos, já está querendo mais. Está tendo muitas visualizações, está tendo mais não. Melhor um pouco no temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Certo? Tchau, gente. Fica com Deus esse vídeo. Logo mais terei, vou postar vídeo de novo. Mas todo dia pela manhã vai ter uma palavra aqui de bênção para você. Se você quiser assistir, amém. Se você não quiser, Jesus vai enviar quem precisa. Tchau, beijo, fica com Deus, fica na paz.